O primeiro, comunicá-los que eles estariam participando de um projeto, da finalidade, qual seria o objetivo, toda uma conversa antes. Perguntei para eles se eles conheciam o gênero, receitas, que era o que nós iríamos trabalhar. Perdi a eles que trouxessem, se eles teriam receitas, livros de receitas em casa. E trouxe também do meu pessoal, do meu acervo pessoal de receitas, para eles manusearem, para eles terem contato com esse gênero, receitas. Fizemos uma votação das receitas que eles preferiam de festa junina e levantamos a que eles mais gostavam. E aí, a partir daí, nós formamos uma lista com títulos de receitas. A partir daí, depois de outras conversas, eu comecei a fazer com eles leitura do livro, do Ler e Escrever, que tem receitas. Coletivamente, nós fazíamos a leitura dessas receitas. Nós começamos com atividades de leitura e de escrita. A receita que nós vamos fazer hoje é de quê? De rote. Muito bem. O que eu preciso ter, o que eu preciso ver ali na minha receita, para fazer essa receita? O que que vem, Felipe? O título. O título. O título. O que mais? O ingrediente. Quais são os ingredientes que vai na receita da tajina? Leite. Espera aí, de cada vez. Leite. Aço. Pera aí. Leite. Açúcar. Açúcar. Milho. Milho. De. Paraná e de. Pera aí. Milho de. Cranjica. A professora vai grifar aqui nos nossos ingredientes que nós já levantamos, o que nós já colocamos lá. Milho de canjica, está aqui? Então esse não vai precisar falar mais, porque nós já colocamos. E agora? Leite. Leite. Quanto de leite? Um o quê? Um aixir. Uma xícara, dá para fazer ele ser? Ah, sim, porque tem várias formas de medir. Então pode ser na xícara, pode ser com um litro. Também dá para medir com a colher. Só no nosso caso nós vamos medir com um litro. Então é um? Um litro. Um litro de leite. Vou grifar aqui o leite. Acaba nos ingredientes? Não. E agora? Módulo de preparo. Módulo de preparo. De preparo. Preparo. Assim, vão me ajudar a escrever bonito o modo de preparo. Deixe o milho de molho. Deixe o milho de molho. No planejamento, a professora organizou os agrupamentos, é o que a gente chama de agrupamentos produtivos. Então, para a leitura da receita, a professora não pode colocar as crianças com saberes tão distante. Porque senão a criança que tem mais saber, ela vai muito rápido e acaba não possibilitando a outra, a leitura. A hipótese de leitura e de escrita são dois saberes distintos, são diferentes, mas que elas caminham juntas. Então, a professora usou essa referência. Então, agrupou as crianças que sabiam mais, para que elas pudessem ler com uma certa autonomia. E só no final elas chegariam para ver o que elas tinham conseguido ler. E as crianças que tinham menos saberes, essas crianças então ficaram agrupadas. E para estas crianças, ela então pensou, ela planejou e pensou exatamente o que eu vou perguntar, o que eu vou propor para essas crianças. Então, por exemplo, ela pergunta para uma dupla, onde está escrito 4 colheres de sopa de coco fresco ralado. Nessa receita, nós também temos 4 colheres de sopa de coco fresco ralado e nós temos 4 colheres de sopa de açúcar. E eu quero que vocês mostrem para a professora, qual é 4 colheres de sopa de coco fresco ralado? Eu sei. Isso. Por que? Por que, Juliana? Por que? Hã? Porque... Porque... Mas, Jamil, aqui, onde que você está falando que termina com... Aí? Porque tem 3 colheres de sopa de coco fresco ralado. Lê. Agora, lê, Jamil, 4 colheres de sopa de coco fresco ralado. 4 colheres de sopa de coco fresco ralado. Muito bem. Então, a criança, quando ela bate os olhos na receita, o 4 é um indício. E ela tinha dois números 4. Ela vai olhar apenas para essas duas linhas. Ela não vai procurar no resto da lista de ingredientes. Agora, ela tem que tomar uma decisão. Qual destes é o que a professora está pedindo? Então, ela diz, é aqui. Então, aí, depois a professora pede, a professora entra com outra intervenção para que a criança lesse. Lê para que a criança... Possibilitar que a criança fizesse o ajuste termo a termo. E as crianças, na primeira leitura, elas não conseguem fazer esse ajuste termo a termo. A professora, ainda para ajudar, pergunta, onde está escrito colheres? Colheres. Ora, o que a criança faz? A ordem do falado é a ordem do escrito. Então, ela sabe que colheres é a primeira parte desse trecho, é a primeira palavra. E ela vai e encontra a colher. Onde está ralado? A ordem do falado é a ordem do escrito. Então, só pode ser o último. Ela já tinha encontrado o coco. E depois, ela vai encontrando, fazendo a correspondência termo a termo. A função de criar situações diferentes é que eles se apropriem da leitura e da escrita. Então, você coloca, por exemplo, você faz uma lista e pede para que eles... Edita um título e pede para que eles encontrem. Só que na próxima vez que você der a lista, você muda a posição desses títulos. Porque não tem como eles memorizarem. Porque toda vez você muda a posição dos títulos. Para eles encontrarem depois, para eles lerem outro título de receita. Então, você muda a estratégia para problematizar, a fim de concretizar o trabalho. Esse era um saber extremamente importante. Elas tinham conhecimento de quais os títulos que estavam naquela lista. Elas iam buscando indícios para encontrar onde estava cada título. E se vocês observarem, na hora da entrevista, a relação é a mesma, mas eles não estão na mesma ordem. Os títulos não estão na mesma ordem. Essa foi uma situação, problema, em que a professora, para ler, eles tinham de acionar o recurso que qualquer leitor tem. Que é o que a gente chama de estratégia de leitura. Boa tarde, nós vamos fazer uma pesquisa da festa junina. Nós queremos fazer uma pesquisa da festa junina, para nós colocarmos na nossa comida. Nossa comida. Bolo de fubá. Bolo de fubá. Bolo de fubá. Não tem problema, pode marcar mais um voto. Não, pode marcar outro no outro quadradinho. Boa tarde, nós vamos fazer uma entrevista, que é sobre o da C e o da B. Nós gostaríamos que a senhora escolhesse uma receita da festa junina para o nosso livro. Posso ver? Uhum. Tá, eu escolhi canjica. Canjica, né? Uhum. Canjica. 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 O que é isso? Aí você põe o xizinho do lado. Eu acho que é aqui, ó. E aqui. Cuidadinho. Muitas vezes eles antecipavam que ali estava escrito, por exemplo, canjica. E ao antecipar, eles tinham que checar. E checando, ao checar, eles estavam fazendo uso do valor sonoro, que a gente pode chamar aí de decodificação. Isso a gente vê tanto na atividade que foi feita na sala, quanto na entrevista. No final do projeto, todos os alunos conseguiram se alfabetizar. Hoje, na minha sala, eu não tenho alunos que não estão alfabéticos. Todos conseguiram se alfabetizar. E aqueles que já eram alfabéticos desenvolveram muito mais a autonomia na leitura. São leitores, hoje, bem mais seguros do que eram no início do projeto. É gratificante ver nossos alunos dando um passo maior, entendeu? E pensar que eles poderiam estar lá atrás e eles estão avançando além deles. Isso, para a gente, foi significativo. Porque, na verdade, o que falta é isso. São boas situações de aprendizagem para que as crianças possam, de fato, compreender o sistema de escrita. O projeto provou que os meninos não estacionam na hipótese silábica se o trabalho for bem feito e estiver embasado mesmo. E a professora proporcionar condições e procedimentos para que os meninos possam se apropriar disso e avançar. Não basta apenas trazer conteúdos para serem discutidos no HTPC. Isso não é suficiente para que isso chegue na sala de aula como uma boa prática. Precisa de um acompanhamento mais de perto para que as crianças possam interagir com o objeto de conhecimento de uma forma reflexiva. Além de também que o sucesso dos projetos, das atividades, estão atrelados aos procedimentos didáticos do professor. Eu acredito que esse sucesso se deu a partir de todo o grupo que me apoiou dentro da escola. Da presença, assim, sempre da coordenadora, junto comigo, nas dúvidas que eu tinha. Ela sempre tentando sanar as minhas dúvidas. E na presença, também, em sala de aula, nos momentos em que eu precisava. A presença da Célia foi primordial dentro desse processo, porque ela me dava uma devolutiva com outro olhar a respeito do desenvolvimento da sala e dos procedimentos que eu estava tendo. Se a gente analisar a realidade dos meninos onde a escola está localizada, que a família não apoia, que eles não têm condições de ter um livro, de ter acesso, e você conseguir dar esse acesso e essa possibilidade para essa criança, e que ele, de fato, aprenda a ler e a escrever, e que possa usar isso em outras situações, faz toda a diferença. Não é porque a criança é pobre, que mora na periferia, que ela não tem condições de aprender. O resultado desse projeto, ele também vem confirmar os dados de pesquisa, de que apenas 2 a 3% de todo o universo escolar é que, de fato, tem dificuldade de aprendizagem. E o resultado contraria a ideia de que é normal ter um número grande de alunos que não aprendem a ler e escrever. Música